Música Olá, boa noite no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. A edição das 20 começa mostrando imagens aqui ao vivo da nossa câmera no Palácio do Planalto aqui em Brasília. Neste momento faz 27 graus, céu parcialmente nublado, mas sem previsão de chuvas, com umidade relativa do ar em 50%. Para hoje à noite, a previsão em Brasília é de mínima de 16 graus. Amanhã, a capital federal tem previsão de máxima em 28 graus. Veículos novos para reforçar o atendimento de saúde em comunidades indígenas. Os carros entregues vão atender a cerca de 775 mil pessoas. Os carros foram entregues em Brasília de forma simbólica aos representantes das comunidades indígenas de todo o país. A expectativa é que mais de 600 mil indígenas sejam beneficiados com as novas vans. Ao todo, o Ministério da Saúde investiu 8 milhões de reais na compra de veículos como estes, que vão servir para transportar pacientes entre as aldeias e as casas de saúde indígena. Essas vans trazem conforto, trazem agilidade, transportam mais pessoas, porque tem 16 vagas dentro da van. E numa caminhonete só teriam 3 ou 4 vagas. Então a gente gastaria muito mais combustível para fazer esse transporte. Os novos veículos devem facilitar o transporte a 47 casas de saúde de 28 distritos sanitários especiais indígenas, os de 6. Hoje, os indígenas, às vezes, eles questionam muito o tempo de espera. Então, com mais um veículo, isso vai facilitar e agilizar os atendimentos dos seus exames e consultas. Erivelto veio do Distrito Sanitário Especial Indígena do Médio Rio Purus, no Amazonas, para buscar o novo veículo. Segundo ele, um transporte mais eficiente vai salvar muitas vidas. Nós desloca paciente para média complexidade, para média e alta complexidade, para outro estado, que é para Rondônia. E fica em cerca de 400 quilômetros. Uma vez que, muitas vezes, a gente tem que deslocar em torno de 8, 9 pacientes. E nas caminhonetes que a gente tem, elas não atendem essa necessidade. Com a possibilidade de a gente estar adquirindo essas vans, a gente vai ter uma facilidade maior em estar transportando esses nossos pacientes. Pela primeira vez na história, o Brasil ganhou duas medalhas de ouro na Olimpíada Internacional de Química. O evento é para estudantes de ensino médio e, além das medalhas de ouro, os alunos brasileiros voltaram para casa com uma de prata e outra de bronze. O Brasil encerrou a participação em 12º lugar entre 76 países. A edição de número 50 da Olimpíada de Química foi realizada na Eslováquia e na República Tcheca. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet. Todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto